Setembro de 1939. A Alemanha nazi invada a Polónia. Tem início a Segunda Guerra Mundial. Depois de anexarem a Áustria e ocuparem a Checoslováquia, as tropas nazis invadem a Polónia, a França, a Bélgica, Luxemburgo, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Jugoslávia e a Grécia e lançam milhares de bombas sobre o Reino Unido. Até 1941, 80% da Europa encontrava-se sob o jugo nazi-fascista. O nazi-fascismo parecia invencível. 22 de junho de 1941. Iniciava-se a maior operação militar de que há registro na história. Fortemente equipados pela poderosa indústria militar alemã, 3 milhões de soldados invadiam a União Soviética. Brest, Sebastopol, Odessa, Leningrado. A resistência soviética foi heroica. As hordas nazis chegaram a 30 quilómetros de Moscovo, mas não avançaram nem mais um passo. Com uma imensa coragem, à custa de enormes sacrifícios e mais de 20 milhões de mortos, o povo soviético derrotou a barbárie nazi, rua a rua, trincheira a trincheira, Moscou, Stalingrado, Kursk. A cada vitória do Exército Vermelho, milhões de homens e mulheres por todo o mundo ganhavam confiança de que a longa noite fascista iria por fim ser vencida. Na Europa ocupada, o movimento de resistência antifascista organizava-se e multiplicava-se por milhares. A leste, o avanço libertador do exército soviético prosseguia imparável, rompia cercos, vencia batalhas, libertava povos da exploração e opressão nazi-fascista. Enquanto Washington e Londres esperavam com 1072 dias de atraso. Esta, a história que não pode ser esquecida, que tem de ser conhecida. 9 de maio de 1945, dia da vitória sobre o nazi-fascismo. Há 75 anos, no dia 9 de maio, de Lisboa a Londres, de Paris a Varsóvia, de Roma a Moscovo, os povos de toda a Europa saíram à rua a celebrar. A humanidade libertara-se do horror nazi-fascista. Milhões de homens e mulheres, comunistas, democratas, patriotas, antifascistas, derrotaram o nazi-fascismo e abriram caminho à liberdade, ao progresso social, à paz. Numerosos povos decidiram iniciar a construção de novas sociedades libertas da exploração. Dezenas de povos tomaram o seu futuro nas suas mãos, pondo fim ao colonialismo, conquistando a sua libertação nacional. 75 anos depois, 75 anos depois, em nome da liberdade, da paz, da verdade, não podemos esquecer, todos os que lutaram contra o nazi-fascismo, os comunistas e outros antifascistas, o imenso e decisivo contributo da URSS e do povo soviético para a vitória. 75 anos depois, a história não terminou. Precisamos de continuar a lutar, dizendo não ao fascismo, dizendo não à guerra. É tempo de luta, passo a passo, combate a combate, pela paz, pela soberania, pela democracia, pela liberdade, pelos direitos. Por uma sociedade liberta de todas as injustiças e flagelos sociais, o socialismo. Num tempo em que a humanidade enfrenta de novo a ameaça do fascismo e da guerra, festejamos os 75 anos da vitória para que o horror do fascismo e da guerra nunca mais aconteçam.